Eu vi a imagem e eu nunca esqueci da imagem. Eu prefiro ser considerado um artesão. Tem gente que chama estilista, mas eu não sou um estilista, eu sou um artesão. Eu tenho minha profissão, eu sou decorador floral do Santuário Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Trabalho com decoração, casamentos, essas coisas. É um santuário, né, dentro da igreja católica. Mas eu aprendi sozinho a abordar os mantos de Nossa Senhora. Então a equipe de cultural da cidade de Paranaguá montou um estande na Expo Católica. E ficamos lado a lado, Nossa Senhora de Nazaré e Nossa Senhora do Rossio. Não teve exatamente uma promessa para que eu doasse o manto de Nossa Senhora. Foi um amor à primeira vista. E já até dizia aquela música, né, quem te vê e quem te viu jamais te esquecerá. E aí o pessoal entrou em contato na época com o reitor do Santuário, que era o antigo reitor, o Padre Sérgio Campos. Perguntei se seria possível doar um manto para Nossa Senhora do Rossio. E aí ele aceitou a doação. E assim também fez o convite para que eu viesse no mesmo ano aqui para a festa de Nossa Senhora do Rossio. No meu ponto de vista, a arte, ela te aproxima do sagrado. Então você pode ver que muitas das vezes você vê na arte da igreja uma forma assim do belo de contemplar e encontrar o sagrado. Então esse ano eu resolvi fazer um bordado em alto relevo. Então tem a primeira camada, é a primeira vez que um manto de Nossa Senhora do Rossio é todo rebordado, é todo cravejado em cristal. São cristais esvaróvicos, ele tem uma base toda de cristal. Acima desse cristal tem todo o bordado, assim como nas costas do manto também. Você vê aqui os raios, uma vez que o tema é mãe do Rossio, revela-nos a luz do mundo. E quem é a luz do mundo? O próprio Jesus Cristo, né? Então o que mais me marca aqui em Paranaguá é a demonstração de fé. É muito lindo você chegar aqui ao santuário e ver as pessoas de diversos pontos da cidade vindo daquela forma humilde, aquela fé linda de se ver. É uma fé assim que realmente me encanta. É importante sim poder conhecer dessa manifestação religiosa aqui, porque ela é uma das mais importantes do Brasil. Até onde eu sei, ela é a maior festa católica do sul do país. Então vale lembrar também que Nossa Senhora do Rossio, ela foi consagrada e ela recebeu o título de rainha. Então ela é a única no Brasil que recebeu o título papal, como rainha do estado do Paraná. Eu já fiz esse convite aqui ao Santuário do Rossio, ao Padre Dirson. Estamos ansiosos por aguardando a visita de Nossa Senhora do Rossio lá no Santuário Cristo Redentor. Vai ser um momento único. Logo, logo isso vai acontecer, acho que talvez no máximo ano que vem, onde vamos reunir lá o povo paranaense, o povo carioca, brasileiro, para receber a pequena imagem de Nossa Senhora do Rossio, onde vai abençoar não só o Rio de Janeiro, do Alto do Corcovado, mas todo o Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri